A gente sempre fala da questão dos combustíveis, na verdade, né? O que pesa muito no bolso do consumidor é o preço dos combustíveis. Agora, você imagina que além do preço caro dos combustíveis, tem ainda as fraudes e as irregularidades que são cometidas em alguns postos de combustíveis. Existe um amplo trabalho que é feito pela Agência Nacional do Petróleo e Bicombustíveis em parceria com outros órgãos. Entre eles, tem o IPEM, tem também as forças de segurança da Polícia Civil, da Polícia Militar, que dão apoio nessas operações. Aliás, tem também um balanço importante divulgado. Mais de 2 mil fiscalizações feitas durante esse ano de 2023. Vamos lá? Tem a matéria? Joga na tela, vamos ver. Conforme os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis, ANP, 2.245 processos por irregularidades no mercado de combustíveis foram abertos no primeiro semestre deste ano. O Boletim de Fiscalização de Abastecimento indica ainda que outros 1.756 procedimentos foram julgados, com multas e até prisão. Os números demonstram a importância dos trabalhos de fiscalização no Brasil. A fiscalização acontece em evidências de irregularidades com o objetivo de identificá-las e coibi-las. Os números de trabalho indicam crescimento de 9,67% no quantitativo de fiscalização comparado com o mesmo período do ano anterior. Em 2022, foram 9.726 fiscalizações no primeiro semestre. Já neste ano, o número subiu para 10.768 ações. Os trabalhos são realizados pela ANP em parceria com outros órgãos públicos, por meio de acordo de cooperação técnica e operacional. Essa força-tarefa rendeu 165 operações em 146 cidades de 21 estados brasileiros, mais o Distrito Federal.